A gente volta ao vivo aqui de Nova York para mais uma rodada da apuração da eleição presidencial americana. A gente vê que neste momento 74% das urnas já foram apuradas. Donald Trump cada vez mais próximo de chegar ao número mágico para chegar à Casa Branca, que é de 270. Ele tem neste momento 244 delegados, Hillary Clinton com 209 delegados. A gente continua de olho em alguns estados. Uma das disputas mais emocionantes da noite é no estado da Pensilvânia, onde 20 delegados estão em jogo. Lá 95% das urnas já foram apuradas. Hillary Clinton esteve à frente durante toda a noite, até que há poucos minutos Donald Trump virou esse jogo. Os dois estão com 48% dos votos lá. Hillary Clinton, que ontem à noite mesmo fez um enorme comício na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. A gente vê que a diferença é minúscula. Apenas mil votos, menos até do que mil votos de diferença. Certamente um estado decisivo neste momento. A gente vai também para o estado do Michigan, que pode definir essa eleição. O estado do Michigan, que tem 16 delegados em jogo, 76% das urnas já foram apuradas por lá. Donald Trump segue na frente, lembrando mais uma vez que Michigan não elege um candidato republicano desde 1988. E pode ser essa noite que Donald Trump vai levar esse estado decisivo, onde fica, por exemplo, a cidade de Detroit, sede das maiores montadoras dos Estados Unidos. Um dos discursos de Donald Trump foi exatamente dizer que ia trazer os empregos de volta aqui para os Estados Unidos. Empregos que foram para outros países, principalmente o México. É a Globo na eleição presidencial americana. E a Globo na eleição presidencial americana.